Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio E esse vídeo é um vídeo bem bacana Brad Boutico Rolim jogando com um dos seus tanques favoritos Se não o favorito dele E-50M, o tanque que ele fala que é pau pra toda obra E realmente é, é um médio, tem uma boa mobilidade Tem uma boa blindagem E ele é um tanque aí, que vem com um pacote Muito bacana, ele é um tanque que funciona tanto no brawling quanto no suporte Ele snipe muito bem Ainda mais você possuindo aí como Brad Uma tripulação muito bem treinada É lógico que já tá aí com brothers in arms Ele tá utilizando também chocolate Então por aí você tira o Rate of Fire 2-50M Ficou um excelente Rate of Fire Um reload de 7.6 segundos Uma dispersão de 0.26 Uma dispersão enquanto tá se movendo de 0.12 Ou seja, é um excelente tanque Aonde você mirar, você vai acertar esse tanque E não vai tá errando o tiro Titio já tem aí o review desse tanque no canal Basta vocês darem uma olhada Eu vou tá deixando o link aqui pra vocês clicarem Basta clicar no izinho aí E vocês vão conseguir ter acesso ao review Vale lembrar que a penetração do E-50M da PCR é de 270 e da Hit de 330 Você perceba aí que o Brad carrega muito mais a PCR do que tá utilizando a munição normal Vamos falar um pouquinho desse game O Brad veio aqui direto pra esse ponto É lógico, um ponto bem importante Os dois times geralmente se localizam A partida tem artilharia E aqui, dependendo das artes do outro time Você vai ter aí um ligeiro cover É lógico, tudo vai depender do posicionamento das artilharias O Brad, ele fez um excelente game Eu já assisti esse game dele Ele fez aí algumas coisas que valem a pena ser mostradas O Brad, ficou esperando aí pacientemente Acertou esse tiro Um belo tiro E agora o Adon terminou passando E não teve como tá efetuando disparos Titio tá sem utilizar o XVM já há algum tempo Vocês sabem disso O Brad tá devendo a mais tiro O Brad deu um tiro ali Mas com certeza Bem difícil Porque você tá furando a torre do ZM451 ali O weak spot dele Fica no topo Mas também tem um mantelete ali Que tem uma partezinha Mas é bem difícil que você tá furando O 34 E efetou o disparo Você viu aí que ele virou a torre E terminou escondendo com um ponto fraco Então o Brad ficou só esperando Esse mapa é um mapa que eu gosto bastante de jogar E eu utilizo também muito essa posição Principalmente com o tempo que você tiver aí Gun Depression Mas se você tiver aí 5 graus de depressão Pra baixo vai ficar muito difícil Mas o Brad tá tendo bem ali Girou ali na S1 Tirinho fácil de entrar Sem problema nenhum E o Brad vai continuar cozinhando o Galax O T95 vai passando O Brad tenta Feito um disparo E aí Podia ter dado crack Veio eu Tinha sido muito mais jogo Mas Preferiu dar o damage Track no caso ali Veio eu Que as vezes pode até Não dar o disparo Eu não sei O Brad não vai fazer o disparo Tentou efetuar o disparo Mas esse um Não conseguiu E aqui Já começa uma das Importantes decisões Que o Brad Toma nesse game Que é o que? Abandonar Esse flanco Só tem o T-34 Ferdinand e o Pershing E olha a quantidade De tanques E nios Que tem aí É Isso aí É uma das coisas Que os players Geralmente erram bastante Em tá persistindo Em um canto Que você já tá perdido E o Brad Inteligentemente Terminou largando Do canto E você vê aí Que ele se afasta O quanto antes É lógico Se você tem mobilidade Pra fazer isso Abandone Não se preocupe De tá deixando Teu companheiro De tiro É melhor você sair Do que morrer Junto com ele Ali O Brad Você percebe Que ele tá Justamente ali Na linha De Scott Então ele sabe Que ele a essa distância Ele mantendo Essa distância Ele não vai ser Aí Dispotado Essa é uma das outras Coisas que o Brad Tá usando muito bem Que é justamente O que? O VioRange E o ScottRange Ele tá utilizando 100 Pra seu favor Ele procura Manter os tanques Que estão No line of sight Dele Atrás Da linha Branca Entre a linha De draw range E a linha De Scott E isso aí É uma das outras Jogadas Que a grande maioria Desse comete Esse ano Tá efetuando Um disparo Mas o Brad Tá sim Utilizando muito bem Você vê que agora Terminou mudando Com a munição Hit Por quê? Não porque Ele precisa Assim De tanta penetração Mas porque Ele tá atirando A uma longa distância A PCR Perde muita penetração A longa distância E é claro também Que tinha uma T95 Chegando aí Você vê que o Brad Ele tá Tá se afastando Tá E tá tentando Se posicionar Da melhor maneira E com certeza Se ele tivesse Permanecido Naquele ponto Que ele se encontrava Ali Ele com certeza Já estaria morto E tá aí O Brad vai fazendo O game dele Vai procurando O melhor posicionamento Possível O que ele sabe É que o time inimigo Tem duas artilharias Ainda Então Esse é o grande Problema dele O time inimigo Tá todo posicionado Ali Mais próximo ao cap O Brad fez Uma defesazinha De cap Ali Eu desativei Esse modo De batalha Eu não gosto Muito Desse tipo De batalha Esse tiro Agora Não me pergunte Aonde pegou Creio eu Que o Brad Tá tentando Entender Agora E agora Sim Efetou um disparo Mesmo Na track Do 430 Deixando ele Em uma posição Um pouco complicada Porque ele não tem Anderpressão E o Brad É lógico Vai estar Mantendo Ele Nesse Permatrack E Como eu falei Esse 50 É muito Difícil De você Errar O disparo Agora Ele teve Que se afastar De um angular Para esse 1390 Terminou E teve Que parar De atirar No 430 Ali E Ele sabe Que tem Um AMX 30 Espotando Na direita Errou Esse disparo É RNG Podia ter ajudado Mas eu acho Que ele mirou A boca Abaixo Você Você vê aí O Lohane Zinha Não precisa Ter preocupação Em furar Nem penetração O suficiente Essa é a grande vantagem Do E-50M Em cima Do E-50 E-50M Você tem a munição Padrão Dela Que é justamente A munição Do E-50M Então Isso aí É uma vantagem Tremenda É lógico Além de você Possuir A RIT Que pode curar Qualquer parte Do jogo É O time do Brad Tá Bem Bem complicado Aí o posicionamento Dele E precisa de tomar Logo a decisão Esse modo De partida É lógico O Pedro Só uma pessoa No cap Demora bastante Mas olha aí O que começa a acontecer As artilharias Começam a castigar Bastante O Brad E Ele precisa Tomar Bastante cuidado Ele tem que tomar Decisão Vai lá ajudar No cap Segura Defesa O RNG Agora Deu uma trolladinha Nele Terminou Mirando ali No upper plate E acertou O chão E agora Com certeza Ali É uma posição Que é bem difícil Estar tirando Olha aí O que que rola O GWS100 Efetua um disparo Mesmo em cima dele E O game Tá cada vez Mais complicado Que o Brad Fica complicado Pra ele atravessar Aí Esse Campo aberto Do outro Afinal de contas Ele pode estar tomando Tiros Aí Tanto Do lado Esquerdo Quanto Do lado Direito Mas Se ele quiser Ganhar Esse jogo Com certeza Ele vai ter que Se ele quiser Eu nem lembrava Desse 13 Devento E essa É uma das Outras Principais Qualidades 250 e 250 É o RUN Desses Desses Tanks E Com certeza É avassalador O Brad Já fez 6.561 De damage Agora São 3 Pessoas No cap Com certeza Se o Brad Quiser Ganhar Esse jogo Ele vai ter que avançar Pra fazer alguma coisa Afinal de contas Só tem ele Uma UTS E duas Artilharias E é lógico Ele é o cara Que tem que fazer isso Você vê que o Brad No começo Ele conseguiu Preservar o HP Dele E isso é uma outra Coisa Que foi muito Importante Pra ele Nesse jogo E agora Ele vai tentar Chegar ali No cap É A UTS E as artes Conseguiram Finalizar Aquele PZ7 Então Tem as duas Artilharias Tem essa D28 Prototype 430 Vivos E também Tem aí O britânico Do Tia Noito O Brad Vai se aproximando São 37 segundos O I-50M Tem excelente Mobilidade A UTS Conseguiu Finalizar O Prototype Então Já ganha Mais um tempo E agora Com certeza Não vai Ser Finaliza Já O empanhão 470 Com pouquíssimo HP E agora É lógico Que tem que estar Tando cuidado Que ele está De posto Justamente Para as artilharias E precisa De estar De frente Para essa Carnaveron Que o tio Chama Palmeiron E pronto Finalizado Agora Só sobraram As duas Artilharias Agora sim É só questão De tempo E aquela Hora Que você Se vinga Dessas miseráveis Que passaram O jogo Inteiro Atirando E Chegando A finalizar O game O Brad Já fez 374 De damage 1132 De assist Já fez As 4 kills E agora O que o tio Falou É só questão De tempo E 50M Com certeza Um belíssimo Tem de se jogar É Conforme o tio Falou No começo Do jogo Palpa Toda a obra Com certeza E Olha só Quem aparece O Brad Vai voar Mais um disparo A UTS Termina Roubando Essa kill Dele Mas O Brad Pediu Pelota Para poder Ganhar Um Brother Do Nerm E o Brad Consegue Finalizar A outra GW100 Esse foi O replay Mais um replay Do Brad No canal T.T.O. Black Fica por aqui Se vocês curtiram O vídeo Não esqueça De deixar Seu like No final Confira Agora A tela De resultados Um abraço Para vocês E até Mais T.T.O. Black